Fala que preserva a cor, sim. Esse é o ponto que eu tenho mais pra ressaltar sobre essa linha. Olá, meus amores, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui com mais um Testando Com Você e hoje vamos testar juntos esse produtinho aqui da BioStratos, que é da linha pós-coloração deles, pra proteger a cor, brilho e cor e tudo. Então esse é o produtinho que vamos testar hoje. Antes de mão, já aviso que não é a primeira vez que eu tô usando esse produto. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu falei um pouquinho dessa linha aqui, naquele vídeo Os Melhores Produtos do Ano, e também fiz um Testando Com Você do finalizador dessa linha. Então se você quer saber mais um pouquinho sobre a linha, eu vou deixar aqui no card, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês, né, os links dos vídeos. Então eu decidi reservar uma parte desse produto pra testar com você esse produto, pra mim falar um pouquinho mais dele, porque eu achei um produto bastante legal. A embalagem dele e toda a linha tem essa carinha, né. Essa aqui, gente, é a embalagem de 250 gramas. Não sei se tem uma embalagem maior, então essa aqui é aquela menorzinha deles. Os tem em média uns 20 e poucos reais. O produto tem um cheirinho bem gostoso de flor, assim, o mesmo cheirinho da máscara que eu experimentei e de toda a linha deles. E ele é um produto bem branquinho, ó. Ele é bem branquinho mesmo. Ele é meio... Como que eu vou falar? Ele é... Não vou falar que é macio, porque é não macio. Como que eu falo? Ele é cremoso, sabe? Ele dá uma liguinha. Isso é bem legal no produto. É uma máscara bastante legal pra quem aí pinta o cabelo como eu, né, tem o cabelo colorido e tudo. Então precisa deixar aí o cabelo, às vezes você não quer tonalizar, mas quer deixar uma cor bonita. E esse produto, ele vem com isso também, tá? Aqui diz que a gente vai lavar o cabelo com a linha, né, e aplicar o creme e massagiar em todo o cabelo, das raízes às pontas. Entenda em seu tratamento, usa um vaporizador ou touca de hidratação ou toalha humedecida em água quente. Deixa agir por dois minutos, enxago, recomenda seu uso combinado com o resto da linha, né. Então é isso, basicamente ele fala isso. E aqui na embalagem fala que ele serve pra brilho e proteção da cor pra cabelos coloridos, ok? Então essa é basicamente as instruções que vem, então não é um produto difícil de aplicar. Agora eu vou aplicar com vocês, né, esse produtinho. E aí depois a gente vai falar mais sobre ele, eu vou mostrar o resultado final e ver quais são os pontos positivos e os pontos negativos aí desse produtinho aqui. E aí 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 Pessoal, esse aqui é o resultado final do meu cabelo após a utilização dessa máscara aqui da Bio Estratos, que foi a máscara que a gente testou hoje. E eu tenho alguns pontos pra falar sobre esse produtinho aqui com vocês. A primeira coisa é que essa máscara é pequena, tá? Então é uma coisa aí que eu não vi ela maior, eu só vi desse tamanho, é 250 gramas. É uma coisa, gente, que assim, eu acho pouco produto pra uma menina que tem um cabelo igual o meu. Acaba que eu não utilizo tanto produto, que eu sou uma pessoa que eu consigo, eu sei a quantidade de produto que eu preciso passar em todo o meu fio. Mas no mínimo eu gasto 3 colheres de sopa de creme. Então é 250 gramas de produto. Se você for me de perto do meu rostinho, ó, o produto não é muito grande. É, outra coisa também desse produto é o cheiro. O cheiro dele lembra muito flor. Isso só, não só dele, mas da linha inteira. Esse cheiro, quando você usar a linha inteira, permanece em uns 3 dias do seu cabelo. Se você não é uma pessoa que gosta muito, né, de cheiros muito fortes, ou cheiro de flor, ou acha enjoativo, pode ser que você não goste. Comigo é de boa, gente, eu não tenho problema muito com o cheiro. O negócio tem que ser muito pedido, tipo assim, um cheiro forte, ruim, pra não gostar. O cheiro dele é bem docinho. E quando você utiliza só a máscara, dura em média um dia, um dia e meio. Então é assim, super ok pra mim. Outra coisa sobre esse produtinho também é que aqui fala assim, ó, que ele é uma fórmula com alta concentração de ativos antioxidantes, promove hidratação e nutrição profundas, preserva a cor, o brilho e a saúde dos fios. A questão da hidratação e nutrição, eu não sentia nutrição. Então, eu senti mais a hidratação. Nutrição, geralmente, quando eu faço meu cabelo, meu cabelo pesa muito. E esse produto não pesou nada, nada, nada no meu cabelo. Eu senti que teve uma reposição de água, ele tá mais macio, menos sequinho ali e tudo. Mas eu não senti aquela nutrição, que aqui fala que é nutrição profunda. Eu senti uma hidratação, mas nada aquela coisa assim, nossa, né, que profundo e tudo. Não, foi uma coisa assim, um produto que fez uma hidratação legal, não foi extraordinária. E nutrição, eu não senti. O segundo ponto é a que fala que preserva a cor. Sim. Esse é o ponto que eu tenho mais pra ressaltar sobre essa linha. Ela veio pra mim, ao mercado, pra preservar a cor do fio. Que é uma coisa que ela faz muito bem. Não só esse produto, mas, gente, o shampoo e o condicionador, eles arrasam, arrasam. O creme de pentear também arrasa. É uma coisa muito legal. Então, é um ponto, assim, muito positivo desse produto. É a questão de preservar a cor. Eu acho que ele preserva e ele intensifica a cor. Então, a cor fica bonita, sabe? E, uma outra coisa também, o cabelo fica muito brilhoso e macio. Outro ponto também é a questão... Aqui fala que ele desmaia cabelo. E, como eu disse pra vocês, não senti esse desmaia cabelo. Não, é uma questão de hidratação legal. Nutrição, não senti muito, tá? Mas, é um produto que, pra mim, é um produto muito legal. Outra coisa também é que aqui fala que ele é zero petrolato, zero parabéns. E ele é liberado pra low pool. Então, pras meninas que querem, é um produtinho liberado pra low pool. Pras meninas que tem cabelo tingido, tipo de coisa. Então, eu acho super válido. Também muito legal é que eu entrei aqui no site da Vistratos pra dar uma olhada e tudo. E, gente, esse lançamento deles, que aqui fala, é muito legal. Que aqui mostra tudo. O shampoo, o condicionador. E aqui fala dessa máscara, esse banho de creme que fala. Ele é de restauração e proteção, que aqui tá falando. E tem pote de 90 gramas, 250 gramas, 500 gramas e 1 quilo. Então, como eu falei pra vocês no início, eu não sabia se tinha ou não. Então, agora ele tá confirmado. Tem pote de 1 quilo. Então, provavelmente, pra quem tem cabelo grande igual eu, é uma ótima opção. Porque aí a gente já pode, né, comprar um pote bem maior do que esse aqui. Que é super pequenininho, né, que foi o que eu recebi. E, como eu falei pra vocês, pra um primeiro teste é legal você comprar um pequeno. Porque acaba que você testa o produto e vê se vale a pena ou não. Mas depois, se você gostar, eu acho bacana aí a pessoa adquirir um maiorzinho. Porque eu acho que compensa bem mais. Também aqui tem uma ampola que tem pra isso. Que é fix, dose, brilho e tratamento. E tem uma outra coisa também legal aqui, que é a memorização da cor. Tratamento de choque. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui da Vivo Estratos pra dar uma olhada. Eu não sabia disso, então por isso que eu tô falando pra vocês. Porque eu achei muito legal. E aqui eles estão explicando direitinho, tá? Pessoal, nosso último ponto, como sempre. Será que vale a pena comprar esse produtinho aqui? Então, esse produtinho aqui nas lojas rede, aqui na internet, que eu tô achando. E em outros sites também. Ele tá custando em média R$22,99, pelo que eu tava vendo, pelo valor de preço dele. É 250 gramas. Se você gostar muito desse produto, achar que o produto vale a pena, eu acho legal você investir num pequeno primeiro. É R$23,00, mais ou menos ali 5 aplicações, dependendo do tamanho do seu cabelo. Se o seu cabelo for bem maior que o meu, assim, bem menor que o meu, vai render bem mais. Eu acredito que vale sim a pena você investir nesse produto. Porque é um produtinho legal pra quem tem o cabelo tingido. Eu achei muito legal, por exemplo, pras meninas que são ruivas ou pras meninas que têm o cabelo colorido. Porque intensifica a cor. Então vai permanecer. Então é um produto que vale a pena aí você experimentar e investir. Principalmente pras meninas que querem investir por causa da cor do cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E não deixa de me seguir em todas as redes sociais. Também não deixa de comentar aqui embaixo, me falando o que você achou desse produto. Se você testou, será que vale a pena mesmo? Se você acha, me conta aqui nos comentários a sua opinião sobre esse produtinho. E não deixa de compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que tem o cabelo tingido e tá querendo conhecer um produto legal e pra permanecer a cor mais bonita, tá bom? Eu vou deixar o meu Instagram passando aqui pra vocês. E todas as minhas outras redes sociais vão estar aqui embaixo, ok? Então é isso, meus amores. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!